Quebranta A sensação acende De novo a paixão Por ti, Jesus Quero voltar Voltar para ti Pois o teu plano É o melhor pra mim E vai muito mais além Do que eu possa imaginar Senhor Nunca é tarde Pra voltar Para os braços Do Pai Ele sempre Te amou Demais Tudo aquilo Que sofreu Por todo pecado Seu Foi somente Pra dizer Era assim Que sofreu Que sofreu Que sofreu Que sofreu Que sofreu